Primeiramente, bati um milhão e tô comemorando a liberdade. Eu poderia estar em Marrocos, em Paris, mas eu vi que eu tô aqui nessa desgraça. O que eu vou trair minha namorada hoje é brincadeira. Vai trair sua namorada? Alvo, parça, você de novo. Você é o cara. Caralho, você aguenta? Poder da fama nível 25. Você aguenta? Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vocês são anônimos? Com certeza. Eu sou seu pai. É que eu não converso com anônimos. Acontece, acontece. Porque esse cara quer aparecer é brincadeira. É tua namorada? É minha namorada. Tomara que termine! Vai pegar um milhão! Vai pegar um milhão! Vai pegar um milhão! Começou, termina! Não gostei dessa tatuagem do Itaj. Você é ciumento? Oi? Você é ciumento? Eu sou ela também. Mano, hoje o mundo tá muito liberal, sabe? Tem que liberar. É maconha, né? É. É verdade. Tu parece minha ex. Ah! Eu sou a ex? Só a ex? Você nunca mostrou ela nos vídeos? Um dia eu vou mostrar, né? Será? Ele quer, ele quer. Vocês não gostaram da minha tatuagem? Não. Eu quero que se f... Olha como é fácil fazer os caras gritar. Anônimo! 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 Viva a traição! 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 Olha como é fácil fazer os caras gritar qualquer nome. Os caras gritam tudo. Por que você tava triste, pô? Tô tranquilo. Posso te fazer rir agora. Ah, não consigo. O que a galinha foi fazer no outro lado da rua? Não sei, mano. Chegar no outro lado. É, então... Tá melhor agora? Tô melhor. Um pouquinho. Filipinho tirando o povo da depressão. Oxe, eu não entendo essa linguagem dos anônimos. Mano, você não entende. Não consigo entender essa linguagem dos anônimos. Tem que entender, parceiro. O bagulho é assim. Aos Corinthians! Isso aqui é conteúdo, hein? Campeão dos campeões. Nunca beijar uma mina com piso. Eternamente. Nem vai beijar, perdão. E eu não pego anônima, sabe? Eu tô errado. Eu não sou anônima. Ih, só pega famosa? Ô, fã ou famosa? Que isso, mano? Ela é anônima? Ela é anônima, mano. Ela anda igual anônima, ela fala igual anônima. Eu tô anônima. Sabe aquela pessoa que você olha e fala anônima pra caralho? Sabe aquela pessoa que você olha e repara e é anônimo? Você é anônima, anônima. Pra mim é anônima. Você olha pra ela e você fala anônima, mano. Anônima, não conheço. Não quero conhecer. Só não pisa na minha fama aí, tá bom? Internamente. Não. Só porque eu falo. Só porque eu sou famoso. Gostei da tua voz, pai. Gostou? Gostei. Sexy, né? Peraí, pô. Peraí. Vai ele lá. Que esse cara é gay. Fusão, sou fã, hein, cachorro. Acompanho você lá. Quem é meu fã? Sou seu fã. Esse é o puro da minha fama. Esquece, cara. Deixa eu entrevistar aquela menina ali. Entrevista lá, pai. Fala pra ela que eu sou jogador. Fala pra ela que eu sou jogador. Ah, boa. Ih, vai. O pessoal tá morto hoje, cara. O ovo parece que malhou 30 dias por dia. Playbiel com cabelo? É, Playbiel com cabelo, caralho. E aí, mas pra lá tá focando, cuzão. Vamos pra lá. Vou pra lá. Você vai pra lá, fica lá no final que daqui a pouco eu tô indo lá. Da hora, da hora. Tá gravando? Fala, meu parceiro. Tu é maromba ou tu usa bomba? Ah, eu sou maromba, né? Mas qual tipo de bomba tu usa? Nenhuma. Tu é natural? Natural. Irmão, vou te mostrar o que é natural aqui. Moça. Ó. Faz o bíceps. Meus amores, tá bom? De novo, porque, mano? Não lembro de vocês. Entrevistei vocês? Entrevistou. Mas rendeu o quê? Nada. Mano, as anônimas não tão rendendo nada hoje, né? Por que força? Tu é anônima? Eu? É. Não, é porque eu não gosto que me vejam. É que eu sou famoso. É que ela é famosa. Selinho pra eu ganhar 10 dólares, hein? Hã? Selinho pra eu ganhar 10 dólares. Você alopou, nada. Sou casada, caralho. Você é casada? Sou. Tomara que termine. E aí, Dereck? Eu vou te falar um bagulho. É, plactudum. 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 Joga tua age não pra mim, hein? Tá lá no metrô, pai. Quer lá? Vamos lá? Lá no metrô? Lá no metrô. Agora? Nu! Tu tá namorando? Tô, moiado. O que ele vai trair a namorada dele é brincadeira. Poder da fama! Entrevista aí, entrevista aí. Você quer ser entrevistado? Ainda mesmo. Nunca! Vi que vocês se comunicam com uma anônima, anda igual anônima. Como é que vivem os anônimos? Como assim? Vivem? Como assim anônimos? No quê? Tipo, ninguém conhece, anda livremente pelo público. Ué, normal. É que eu não consigo andar pelo público. Tá todo mundo olhando ali, ó. Olhou, olhou, olhou. Acho que é porque você tá com a sua hora na mão me entrevistando, né? Não. Não, é o poder da fama, sabe? É o poder da fama? Você me deixa famosa? Posso te deixar. É isso aí, ó. Não, mas te deixo famosa e beijar. Se beijar com o quê? Beijo, deixa a pessoa famosa. Você quer me beijar? Quer me beijar? Porra, o monselinho vai, parça. O que ela quer me beijar é brincadeira. O monselinho vai, mano. Qual o horário que você vem por aqui, mais ou menos? Tu é emo? Não. Rock and roll? Sim. Rock and roll, yeah. Rock and roll. Então, Justin Bieber? Sou o carai. Canta tua melhor música aí. Baby, 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 oh. Tá encostando em famosa aí, oh. Tá encostando em famosa? É, parça. Cara, isso é conteúdo, hein? Isso é conteúdo, isso é conteúdo. Tô comemorando o quê? Comemorando o quê? Eu encontrei ele, eu tava quase... Esse é anônimo? Não, ele é meu amigo, ele não é anônimo. Mas ele é anônimo? Eu sou o EURUS. Quem? BIEURUS, também conhecido como Biel. E por que tu chama BIEURUS? Porque BIEURUS é... Que nome ridículo! Quer que eu trabalhe pra você? É. Nunca! Famoso também. Quem? Eu. Como é o seu nome? Famoso. Sassagüessa. Primeiramente, quem é você? Eu sou o João. Eu não entendo muito o linguajar dos anônimos, sabe? Nossa. É isso, meu irmão. Olha que cabelo lindo. Meu amigo aqui também, tá vendo? Cabelo lindo. Você é homossexual? Verdade. Tô namorando? Eu tô. Aham. Quanto tempo? Parça. Não, eu não tô namorando com ele. É, é minha irmã, caralho. Mas você tá com ele? A gente é irmão. A gente é irmão. A gente é irmão. Não. Não. Uma pequena traição não vale, né? É o que eu tô acostumado a trair, sabe? Todo dia. O poder da sua fama não funcionou agora. Deixa eu ativar. Traição é feio. Poder da fama! Traição é feio. Cadê teu namorado? Meu namorado não tá aqui não, parça. O que ele tá traindo ela é brinco. Meu Deus. Tu veio assim? Quê? Tu veio assim? Desse jeito? Sim. A gente tá brincando o nosso grupinho. São anônimas? Como assim? Como eu posso dizer sem parecer rude? Vocês são desconhecidas que ninguém conhece? Acho que sim. Então, eu nunca conversei com uma anônima, sabe? Tô acostumado a entrevistar famosa. Já entrevistei a Anitta, Juliette. É a primeira vez que eu tô entrevistando desconhecida. Prazer. Tô passando mal. Me segura. Quer namorar comigo? Eu namoro. Olha uma briga de anônimas aí. Oi? É briga de anônimas? Não, eu conheço ele, cara. O que é, Felipe? Vixe aparecendo no seu vídeo, cara. Vai, vai. Fala aí. Opa! Arranja uma mina pra mim. Você quer ser o quê quando crescer? Você. Você quer ser eu quando crescer? É, eu já quero pegar mina hoje. Me arranja alguma aí, Felipe. Chora aí, fala que é meu fã. Chora, vai. Chora, chora, chora. Eu sou seu fã, Felipe. Calma, pai. Calma, calma, filhote. Calma, calma. Não chora não. Calma. Triste. Corre uma lágrima logo aí, pai. Vai acabar o tempo. Que triste. Não consegue chorar, meu. O que tu é um péssimo ator é brincadeira. Tu quer mulher? Quero mulher. Você não pode pensar em mulher. Você tem que pensar em estudar. Não, bora e bota o moleque. Mas eu já estudo. Eu queria ser um balão, mas um balão não posso ser. Porque o balão voa pra lança. Eu quero ficar perto de você. Eu sou o Pedro Flamengo. Como tu traz o skate e não sabe andar? É dele. Da fama. Tua namorada, pai? Caraca. Que isso, rapaz? Foi o teu namorado. Você não queria que o fã se desse bem. Aí, ó. Se deu bem. Beija de novo que não gravou. Beijo, pai. Foi beijo? Beijo foi o poder da fama. Que você vai trair ele é brincadeira. Mas eu perdi o bebê agora. Perdeu o bebê agora? Pede de novo aí. Já foi três, já, ó. Beijão, beijão. Não, não é. O que o fã quer beijar ela é brincadeira. Tomara que ele te traia muito. Você acabou de trair minha amiga, mano. O que eu vou trair você é brincadeira. Aham. Quem? Vi que você tava me olhando aí. Tipo, tu tem um olhar da minha ex. Não sei por quê. Acabei e vou... Fã, que porra. Eu vou olhar um pouco da minha ex. Olhar da sua ex? Aham. Será que o beijo é igual também? Ah, não tô afim de testar. Não, né? Não. Você é anônima? Sou anônima. Eu só tô pegando fã só. Celinho pra nós ir embora? Oi? Celinho pra eu ir embora. Tá bom, vai. Celinho. Não gravou, não gravou, não gravou. Não gravou. Você queria beijão? Ô, mas... O que ela queria beijão é brincadeira. Brincadeira. Ah, tu é anônimo? Olha os anônimos aí. Casal anônimo? É. Tá solteira? Tô. Parado. Nunca... Ixi. Já atrapalhou, pô. Dá uma cantada agora. Não, foi mal. Passa pra mim. Se eu gostar, fala pra eu. Nunca peguei uma branca. Não gostei, não. Mas ela é mulher e ela tem direito de escolher a cantada. Aê! Seu... Seu... Seu tem um olhar de pureza, sabe? Um. Seu tem um pouco de olhar de traição, sabe? Um. Seu nunca traiu, não? Não. Quer trair? Não. Oi. Eu quero beijar alguém. Tu é japonês? Sou. Aqui eu sou dando essa f... Se tu falar japonês, eu te arranjo. E eu tenho medo nessa... Aoba! Cowboy chegou. Cowboy do BBB? Cowboy chegou, tô procurando meu cavalo Hoje é dia de traição Hoje é dia de trair, mano Hoje eu quero trair a minha namorada, tá ligado? A minha namorada Hoje eu quero trair Ninguém? Cê fala igual anônimo Irmão, por que tu tá se vestindo igual um pagodeiro? Pra venha sozinha Traduz, traduz É... Cê me jogou Traduz, traduz Cê me jogou Quem? I need you Oi, Gueni Scream E me scream E me scream Cê lembra de mim? Claro que eu lembro de mim Então, Vida, o público abraçou nosso relacionamento, sabe? O público abraçou, realmente E aí, mano, chegou agora do momento Sempre no final dos filmes tem um beijão Verdade, né? Tipo o Titanic Tipo Eu vou beijar igual o teu ex Posso provar Igual o meu ex? Tem que ser igualzinho o meu ex Eu vou beijar igualzinho o teu ex Igualzinho o meu ex? Igualzinho Ai, meu ex não tem comparação Posso te beijar pra te provar? Ai, não sei, viu? Ó, a cara da minha amiga Não, ela não aceitou Ela autorizou Poder da fama! Eita, a minha família vai ver isso Sim, vai, vai bombar muito A minha família viu, sabia? Outro vídeo? Tua mãe gostou de mim, minha sogra? Minha mãe falou assim Nossa, você não tem vergonha na cara mesmo, né? Não, não tem que ter Você tá vivendo a vida, né? Você tá beijando o poder da fama Eu tô beijando o poder da fama Vamos? Vamos, né? O que esses caras tão acompanhando o meu beijo É brincadeira Virou rodízio, pai? Amigão, vamos sair anônimos Vamos embora anônimos Vamos embora, vai Rala anônimos Rala anônimos Rala anônimos É que eu sou famoso Ela gosta do filme Meu cameraman é homossexual ISP, tubarão, tubarão, tubarão Te amo, te amo, tubarão Arruma a mulher pro tubarão Aê, tudo bem, sei Saudades Tudo bem Meu, eu descobri que eu fui traída Hoje? Hoje? Ontem Irmão, anônimo, ninguém te chamou não Meu ex Mulher da mais vida, depois eu falo com você também O ex dela conversa comigo todo dia Você tem que dar o troco no teu ex Não, não tô muito bem, não Você é anônima? Sou Tem que parar de pegar anônimo e tem que pegar famoso, tá bom? Mas eu já peguei famoso Quem? Já peguei muitos outros Quem, tu pegou famoso? Eu não já te beijei? Triplo aí, fica a minha marca Vocês não estão namorando? Não Tomara que termine É É isso mesmo, Felipe Amigo do teu pai Isso mesmo, isso mesmo É isso mesmo, né? Viva a traição Quem vem pra liberdade namorando, essa p*** Quero que todo... É, p*** O que eu vou trair minha namorada hoje Hoje eu vou trair com o baile do Capelinha Se no Barcelona eu for camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Se no Barcelona eu vou ser... Você namora? Não Você não namora? Vamos beijar? Talvez Vamos? Eita Calma, deixa eu pensar Deixa eu ativar o poder? Poder da fama! O que é isso? Daniela Tá me traindo? Ela tá te traindo, pai? Ela tá me traindo? Comigo? Já não basta um mosquitão? Não, eu namoro Eu não falava isso de você, Daniela O que esse casal vai dar errado é brincadeira Esse é o poder da minha fama! Para nela, para nela Quer namorar comigo? Não! Seria? Esse é o poder da minha fama! Anônimo! 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 Esse é o poder da sua fama! Anônimo! Anônimo! Beijinho! Anônimo! Anônimo! Aí, Felipinho! Vida! Já pegou o famoso? Não! Quer pegar? Tu e manda? Ei! 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 Esquim! Ah! Mas é isso que tá achando que a vida é um game! Desgra... Aeeeee! 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 Peguei tua irmã! Cê pegou minha irmã! Quer pegar minha mãe também? Quero! O poder da fama! Aaaaaah! Esse é o poder da minha fama! Dá um golinho, hein! Caralho! Você conseguiu errar? O que vocês vão ser cor nesse ano é brincadeira! Anonymous! 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 Se a... Se a federal bate na pera porta eu não tenho nada a ver com isso! Cabelinho? Gosto de um cabelinho lá! Já apareci no vídeo seu já, mano? Já, pai! No carnafarra! Sentiu o poder da fama? Senti! Levei eu fora! Você pegou minha mulher ainda! Eu peguei tua mulher? Aaaaaah! 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 Eu sou um criadene! Traduz! Eu sou um criadene! Pra lá que eu quero vir! Namorando aí? Não! Quer trair? Você lembra de mim não? Não! Daquele dia lá? Qual dia? Você não lembra? Não lembro muito! De uma festa aí! Que tava eu e uma chapeuzinho vermelho! Ahhh! Eu peguei tua amiga, né? Quero te pegar agora! Quê? É! Você me mexe também? Não! Nem seu nenhum? Não! É meu aniversário! Ahhh! Ridiculo! Esse eu fiz! Não! Eu te amo! O que eu peguei de mulher? Você nunca vai pegar na sua vida! Ahhh! Não! Ah não! Quantos você pegou? Quatro! Sentiu? Sentiu? Sabe? Sabe quem eu peguei? Quem? A melhor da liberdade! Oh não! Mas fui eu e a Meli! Quê? Mas fui eu e a Meli fui eu, não você! Oh! Late pra ele! Late pra ele! Você pegou a Meli Melinha? Várias vezes! Aí ó! O que é isso? Tomando patada de fã? Traduz! Traduz! Ah! Peguei o Meli Melinha! O poder da minha fama! Que bosta! O que isso foi constrangedor? É brincadeira! Ah! Segue! Oh! Tá ficando os dois né? Vem! 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 Que isso! Roupou a namorada dele! Roupou a namorada dele! Roupou a namorada! Roupou a namorada! Que isso rapaz! Vem! Vocês são brancos? Pô! Eu só tô entrevistando a galera da minha cor sabe? Tudo bem! Então beleza! Tranquilidade mesmo! Eu não queria... Como eu não posso... Eu não queria constranger vocês sabe? Mas eu tô entrevistando só pessoas da minha cor! Tudo bem! Tudo bem! Vocês são brancos? Privilegiados pela sociedade? Não! Particular? Escola? Faculdade! Faculdade? Tem motorista? Não! Abandonante! Já pegaram o famoso já? Quer pegar não? Oi anônima! Fala comigo mais oi! Tudo bom? Tudo bom! Você é anônima? Sou! Você limpou embora agora? Aquela beija igual a minha namorada é brincadeira! Patinha te sigo no TikTok pô! Tamo junto! Porra da fama! Posso entrar no carro aí? Quero entrar! E aí pai? É palmiteiro? Eu já vi você hein fi! Tu é palmiteiro? Hã? Tu é palmiteiro? Tô nada cuzão! Tô abe! Eu já te vi hein mano! O que ele tá palmitando é brincadeira hein! Já te vi já hein fi! Gostou em mim pai? Tá ligado! Você é gostoso! Tua amiga vazou! Mas ela namora! Vixi! Não pego casada! Não pego casada! Respeito todas! Você tem cara que pega casada! Nunca pai! Só cara não né! Aí! Você ficará comigo? Não! Mas ficará com ele! Aí eu fiquei com a mina né! Aí a mina! Olha como ela me deixou parça! Calma aí! Vem aqui meus amores! Quero trair vocês hoje! Olha como a mina me deixou mano! Eu tenho aqui mano! Olha isso aqui! Olha como a mina deixou ele! Aí né! Aí eu tava procurando água! Daí tinha uma garrafa d'água na bolsa! Aí chegou uma mina que assim! Você quer um lenço umedecido? Eu falei quero gente! Aí não tinha um lenço umedecido! Aí eu tomei mijo! O que esse beijo foi ridículo! É brincadeira! Eu tinha que ver a mina que eu peguei moleque! Ela parecia um sapo! Polícia pai! Moio! Moio! Esquece! O que o povo ta me olhando é brincadeira! A gente abraça os nerd aqui! Se eu fosse nerd o que eu tava fazendo na liberdade? No papo tem um nerd aqui pra abraçar! Irmão! Tu vê assim? Tu vê assim pro rolê? Conhece o Pegal? Então! Então eu pego! Too pega no meu pau! EBabyXoW! E pro youtube? Que que é isso! Por ele da fama!!! ctorsao! Posso falar uma coisa? Ei 제대로 Raposa! Dudια.Vuma babosa! Se você me beijar você vai ganhar fama! Filho, minha mãe vê no YouTube Provavelmente tua mãe vai me assistir Provavelmente Oi casada, tudo bem? A mãe dele Só tô pegando casada hoje em dia Se não minha mãe vai ver, ela vai me bater Esse cara quer mais famosa que o outro Vai, beija ele Quer me beijar? Quer me dar um beijo? Esse aqui é mais famosa que o outro Faz o poder da fama Eu beijo igual o teu ex Não, mas pera aí Eu beijo igual o ex dela Eu posso provar pra ela Ela não tem ex? Não tem ex O que ela quer me beijar é brincadeira Beijar porque eu falei, filho Eu te trairia muito Puro da fama Anônimo, 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 anônimo Anônimo, anônimo, anônimo Anônimo, 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 baby Ah! Quer trair hoje? Isso aí Esse aqui é meu transporte público É assim que eu vou pros rolê De bicicletinha Como é que eu aperto o botão aqui? Ô meus amores Tô cansado de andar de bike Quero ser rico Eu quero você também Eu também quero ser rico Se eu já fui pobre Não me lembre mais É sobre Odeio ser pobre Odeio Todo mundo odeia ser pobre Por que tu tá de chapéu do seu madruga? Não é do seu madruga Já pegou o baiquista? Não Cara de bike, já pegou? Não Eu acho que ela não gosta de cara de bike não Fala pra branquinha ali Se ela quer fama Que branquinha? Que me atrapalhou aqui Desculpa Que branquinha que é fama? Tu é da onde? Nigéria, mano Sou muito fã do povo da Nigéria lá Da hora, mano Da hora que você é fama Me ensina uma palavra pra Xaveca as meninas da Nigéria As meninas gostam de dinheiro, vim, vou te falar Dinheiro? É o que nós não tem É foda, mas ela gosta Só tem o poder da fama Pode? Oi? Poder da fama Poder da fama? Ah, fama hoje em dia você tá ligado, né? Quem tem fama tá tendo várias coisas, mano Nunca briguei com o nigeriano Branco de balaclava? Não é dureg Mas é balaclava Tá falando que só preto é... Oxi! Oxi! Vai ser que eu sei lá do parça Saiu da minha boca isso não Mas você deixou eu entender, parceiro Falei, branco de balaclava? Parça, é moda, caralho É moda, tá ligado? Ficou daorinha, sabe? Ficou ridículo Nunca peguei um cara de balaclava Eu não entendo esse ambiente, sabe? Eu nunca entendi O que é isso? Não precisa entender, só sentir Verdade, eu tô sentindo agora Tá sentindo? Tô sentindo mal Aonde? Lá atrás? O que eu tô sentindo mal é brincadeira O que eu não vou voltar nesse lugar é brincadeira Já pegou o famoso? Isso aqui é talento, hein? Vou chavecar aquela corintiana e já volto Porque dá mais um Caralho E aí, mano, tá suave? Nunca Tô, não? Nunca eu tô suave Eu quero viver igual o X Tentação hoje Eu tô vivendo igual o X, X Tentação Vai, mano, é isso, mano Quem tá triste, não tá mais Mano, eu não consigo me acostumar com anônimos Tu é anônimo? Sou, brusão, por exemplo, beleza? Tudo bom, brusão? Sou, sou Então, vi que você tá nos vídeos aí Eu quero também participar desses vídeos aí Teu aí Vou encerrar o vídeo por aqui Mano, eu não sei É um milhão aí Toma um milhão aí no seu apoio Cheguei um milhão Esse é o vídeo Cerra o vídeo aí, vai Tá acabando agora Encerra, acabou Oxe, tu parece meu ex Ai, que suave Me conhece, pai? Conheço, pai Fala pra ela que eu sou famoso Ele é famoso, mas eu não sei se ela quer ele não Mas pode tentar O que eu não tô conseguindo É brincadeira, hein Obrigado pelo milhão aí Esse é o especial do Filipinho Só loucura Só anônimo Só fama E é isso Uma hora de conteúdo nessa apoio Tamo junto, pai